E aí, pessoal? Tranquilo? Achei interessante trazer esse vídeo para vocês, resumindo, ou melhor, mostrando como a gente pode utilizar o joguinho de sinal com as quatro operações. Pessoal, eu falei para vocês que no vídeo, lá no vídeo de adição e subtração de números inteiros, que a gente não aplica o jogo de sinal com a adição e subtração, não foi isso? Porém, na multiplicação e na divisão, sim. Aquele joguinho de sinal de mais com mais é mais, mais com menos é menos, menos com menos é mais. Lembra disso aí? Então, pessoal, isso aí é interessante a gente lembrar, para não errar na hora da conta. Porém, eu vou trazer para vocês aqui que esse joguinho de sinal, agora que você já está expert nas operações, nas quatro operações, é fácil agora compreender o jogo de sinal, mas apenas como um artifício para agilizar a sua conta. Então, o jogo de sinal mesmo que a gente aprende, esse que eu acabei de falar, a gente aplica na multiplicação e divisão. Só que ele pode ajudar na adição e na subtração também e você já vai ver como, tá ok? Então, vem aqui comigo que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa relação dos jogos de sinais, olha só. E para a gente ver bem rapidinho, pessoal, eu já deixei aqui a tabelinha do jogo de sinais, certo? Onde você consegue enxergar aqui que mais com mais é mais, menos com menos é mais, mais com menos é menos, menos com mais é menos. Foi isso que a gente viu, certo, pessoal, nas aulas anteriores. Olha só, interessante a gente entender que quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Isso na multiplicação e na divisão, tá ok? Quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Ou seja, na multiplicação e na divisão, a gente faz o jogo de sinal, coloca lá o sinalzinho e depois só multiplica os números sem se preocupar, no caso, com o sinal. Porém, como é que esse jogo de sinal pode auxiliar a gente na adição e na subtração, como tem alguns exemplos aqui? Coloquei vários exemplos misturados aqui para a gente entender bem o jogo de sinal. Pessoal, vamos lá. Olha só, 2 menos 3, como é que a gente pode utilizar esse joguinho de sinal na subtração? Perceba que entre os dois números a gente tem uma subtração, aqui uma subtração, aqui também uma subtração, né? E eu já trouxe a forma que aparece, que é mais comum aparecer para a gente, tá? Não aparece essa forma bonitinha aqui que eu mostrei para vocês na aula de adição e subtração. Porém, observe que quando... Olha só, pessoal, para adição e subtração, é bom frisar isso aqui. Vou colocar aqui, ó, adição e subtração. Como é que a gente pode utilizar esse joguinho de sinal? Olha só que legal. Adição e subtração, a gente olha o sinal apenas como a operação. Ou seja, eu vou somar ou eu vou subtrair? Se os dois sinais são iguais, a gente soma. Se os dois sinais são diferentes, a gente subtrai. Pessoal, adição e subtração, a gente olha apenas a operação, tá ok? É isso que o jogo de sinal auxilia, mas a gente não vai usar esse sinal para o resultado, para o número. A gente vai usar o sinal apenas para dizer se a gente vai somar ou se a gente vai subtrair. Se a gente vai adicionar ou vai diminuir, tá ok, pessoal? É isso que a gente vai fazer. Então, olhando para a subtração e para a adição, olha só, 2 menos 3, isso aqui é uma subtração. Quem é o sinal de 2 e quem é o sinal de 3? Pessoal, na subtração aqui, eu mostrei para vocês e agora é interessante a gente enxergar assim, que o 3, na realidade, está sendo somado. Essa subtração, essa operação se transforma em uma adição do oposto de 3. Não foi isso que a gente aprendeu anteriormente? Então, seria mais menos 3. Só que a partir de agora, como a gente está mais prático nessas contas, observe sempre que o sinal que está na frente do 2 é positivo, é o sinal dele, ou seja, mais 2, e o sinal que está na frente do 3 é o sinal dele. Enxergar assim agiliza nossas contas, tá ok? Eu ensinei para vocês, agora a gente vai agilizar o processo. Pessoal, 2 menos 3 é a mesma coisa que o quê, pessoal? A gente tem o sinal positivo e o sinal negativo. O que acontece com o sinal positivo e negativo? São diferentes, então a gente subtrai. Não que o resultado vai ser negativo, mas a gente subtrai. 2 menos 3 vai ser quem, pessoal? Vai ser 1. 2 menos 3 é 1, certo? Ou 3 menos 2 é 1. Porém, quem vai ser o sinal de 1? Aí o sinal vai permanecer com quem? Com o sinal do maior. Quem é o maior? 2 ou 3? O 3. O 3 é negativo, então o resultado é negativo, tá? Então, eu estou devendo 3 e pago 2, eu continuo devendo 1. Foi isso que a gente viu na adição da subtração. Aqui, pessoal, eu tenho 3 positivos e 1 negativo. Olha só, 3 positivo e 1 negativo. 3 menos 1, a gente sabe que é 2. Como os sinais são contrários, são diferentes, a gente vai subtrair. Mais com menos aqui, não é para fazer o jogo no sinal. Um sinal de mais com um sinal de menos, a gente vai subtrair. A gente tem que se ligar na operação, porque não tem nem multiplicação, nem divisão aqui. Então, 3 menos 2 é 2. Positivo ou negativo? Positivo, porque o 3 é maior e ele é positivo. Na divisão e na multiplicação, eu já vou explicar para vocês aqui do lado. Na multiplicação e na divisão, como é que a gente faz, pessoal? Aí sim, a gente utiliza o jogo no sinal para dizer quem é o sinal do número. Ou ele vai ser positivo ou ele vai ser negativo. Pessoal, aqui é o sinal do número, não é a operação. A operação vai ser ou divisão ou multiplicação. O sinal que aparecer ali, o símbolo que aparecer da operação, a gente vai utilizar ele para operar. Então, aqui, por exemplo, o sinal entre 5 e 2 é o de multiplicação. Aqui é a divisão. Então, você divide ou multiplica. No caso aqui, eu vou dividir. 12 por 3 é 4. E o sinal, aí sim, a gente olha para esse sinalzinho aqui. Se for dois sinais iguais, menos com menos, que é o caso aqui, o sinal vai ser positivo. Então, 4 vai ser positivo. Está ok, pessoal? Aqui, eu tenho 5 positivo, 2 negativo. Sinais contrários, vai ser negativo. O número vai ser negativo. 5 vezes 2 é 10. Então, na multiplicação e na divisão, você olha apenas para os números. 2 dividido por 3 é 4. E o sinal, aí sim, você faz o jogo de sinal. Mais com menos é menos. Aqui, pessoal, mais com menos é menos. O resultado, eu sei que já vai ser negativo. Agora, só olha para os números. 36 dividido por 9 é 4. Então, o resultado seria menos 4. Viu, pessoal? Bem interessante, né? Então, aqui, eu tenho 4 negativo com 7 negativo. Menos 4, menos 7. Sinais são iguais. Eu não vou colocar aqui mais, pessoal. Não vou colocar mais, tá? Eu vou colocar aqui. Na verdade, eu tenho que olhar para a operação. Menos com menos, sinais iguais. Sinais iguais é mais. Então, eu vou somar, tá? 4 com 7 é 11. E o sinal dele, professor, quem vai ser? Vai ser menos com menos é mais? Não. Vai ser o quê? Eu tenho uma dívida e uma outra dívida. Quando os sinais são iguais, eu vou somar os números e permanece o sinal do maior. Só que quem é maior? Olha, tanto o 7 quanto o 4 aqui é negativo. Então, apenas eu repito o sinal. Tá ok, pessoal? Olha só, 15 menos 19. Isso aqui vai ser como? Vai ser uma subtração porque os sinais são contrários. Aqui eu tenho os 15 positivo e o 19 negativo. Então, eu vou subtrair. 19 menos 15 é 4. Beleza. E o sinal, professor? Professor, o sinal vai ser negativo, né? Porque o 19 é maior. Exatamente. É isso aí mesmo. Agora, eu tenho a multiplicação aqui. Para a multiplicação, eu vou olhar só para os números. Esqueço os sinais. 3 vezes 12 é 36. E o sinal, professor, vai ser quem? Aí sim, a gente faz jogo de sinal. Menos com menos. A gente viu que os sinais iguais é um número. Vai dar um número positivo mais 36. Tá ok, pessoal? Aqui é uma forma, eu passei para vocês na aula passada, de a gente enxergar uma multiplicação. A gente tem dois números entre parênteses e nenhum sinal aqui. Isso implica uma multiplicação. Aparece dessa forma também, tá, pessoal? Aqui eu tenho 5 positivo e 9 positivo. Também, quando o número é positivo, eu posso ou não colocar o sinal de mais aqui. E é o que aconteceu. E por isso que eu achei interessante trazer essa forma também. 5 vezes 9 é igual a 45. Como o 9 e o 5 são positivos, sinais iguais, o resultado é positivo. Na multiplicação e divisão, eu tenho que fazer jogo de sinal. Aqui é uma multiplicação também. Jogo de sinal, pessoal. Menos 13. 3 aqui, menos 13, né? 3 é positivo. Menos com mais, então, é menos. 13 vezes 3 vai ser igual a 39. Olha só que maravilha. Aqui eu tenho uma soma. Aqui é uma parte bonita, né? A parte mais correta de se expressar uma soma. Pessoal, aqui eu estou somando o número positivo 8 com o número positivo 4. Aqui é a operação e aqui é o sinal do 4, tá ok? Então, eu tenho aqui dois sinais iguais. O que acontece? Eu vou somar esses dois números, caso eu esteja adicionando aqui. 8 positivo com 4 positivo, o resultado vai ser, quem? 12 positivo. Se eu tinha 8 e ganhei 4, então eu tenho 12. Aqui eu estou devendo 4. Foi isso que eu falei para vocês na aula anterior. Lembre do sinal negativo como está devendo. Eu estou devendo 4 e adicionei a essa dívida uma outra dívida de 6. Então, eu vou continuar devendo, olha só, continuar devendo 6. Então, olha só, pessoal, que interessante. Essa expressão aqui é parecida com essa aqui, olha. É bem parecida com ela, só que ela está expressa de uma outra forma, tá? Isso aqui a gente viu lá na aula de adição e subtração de inteiros, não foi? Então, eu achei interessante trazer essa sequência e mostrar para vocês que o jogo de sinal, ele auxilia, mas ele não é único para todas as operações. A gente não pode apenas fazer o jogo de sinal, tá? E achar que aquele sinal é o sinal do resultado. Não, para adição e subtração, esse jogo de sinal tem um sentido. Para multiplicação e para divisão, esse jogo de sinal tem um outro sentido, tá bom, pessoal? Resumindo, jogo de sinal, ou seja, mais com menos é menos, menos com menos é mais. Esse sinalzinho eu utilizo na multiplicação e na divisão. Agora, ele nos disse se a gente vai somar ou subtrair na adição e na subtração. Eu espero que vocês tenham entendido e espero também vocês na próxima aula. Curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê na próxima aula, tá ok? Valeu e deixo aqui meu grande abraço. Até mais.